Sempre me coloco no lugar da minha mãe e tento entender a cabeça dela. Ela foi uma mulher que se apaixonou pelo meu pai, casou com ele, mas os meus avós, pai do meu pai, não gostava de jeito nenhum da minha mãe e sempre implicava em fazer de tudo pra que eles possessem terminar. Só que o meu pai e minha mãe, como eram muito apaixonados um pelo outro, eles nunca terminaram. Até que um dia, o meu pai sofreu um acidente de moto e morreu. E a minha mãe entrou em uma depressão, a mulher ficou muito ruim. E os pais do meu pai aproveitou dessa situação pra tentar, né, atingir ela. Foi quando eu já tava maior, não deixei isso acontecer, né, e defendia sempre a minha mãe. Só que ela tinha aquele jeito dela, né, e eu também, quando era criança, fiquei até bem depressiva também, só que logo eu consegui saindo de tudo isso, né. Era muito difícil passar por tudo aquilo, mas ok. Aí, teve uma vez que eu conheci um menino e eu fiquei apaixonadinha por ele. Eu tinha uns 13 anos de idade. E a gente tava na conversa vai, conversa vem, e ele era da favela. E eu não podia contar pra minha mãe que ele era da favela, porque se eu contasse pra minha mãe, ela não ia nunca deixar eu namorar com ele, sabe. Então, eu fiquei bem na minha. E um dia ele falou pra eu matar a aula, pra eu poder ir lá conhecer a casa dele. Na hora eu fiquei um pouco com medo, falei que não, que não ia fazer isso, né. E depois, com a confiança, eu acabei aceitando. E peguei e fui, na casa dele. Matando a aula pra ir pra casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, a gente deu um beijo. E assim, eu nunca nem tinha beijado ninguém. Era a primeira vez que eu tava beijando. E o nosso beijo foi esquentando, a coisa foi ficando quente, o trem foi ficando doido. E aí o irmão mais velho dele chegou, de 18 anos de idade. E eu, com os meus 13. E ele chegou e falou assim, nossa, que gostosa. E na hora o irmão dele era bem gatinho também, bem bonito também. Mas eu achei estranho e tal, ele foi se aproximando. E aí ele tirou a camisa. E eu fiquei assim, né, tipo, o que que tá acontecendo? Só que aí, a gente começou a meio que conversar, falando sobre coisas quentes. O clima foi esquentando. E o irmão dele perguntou se eu era beija. Eu falei que sim, o irmão dele veio me beijar. E eu fiquei um pouco resistente sobre, tipo, o que que tava acontecendo. Pra eu assimilar, ainda não tava entendendo o que que tava acontecendo. Só que lá dentro de mim, eu tava gostando daquela situação. E foi quando eu deixei acontecer. Simplesmente perdi minha virgindade. Tanto com o meu namoradinho, que ficava rindo enquanto o irmão dele ficava fazendo as coisas comigo. Quanto com ele. Então, sim, eu fiquei com os dois, você acredita? E o pior de tudo é que eu gostei disso. Eu gostei do que aconteceu. E eu não consegui parar. E a partir dali, a gente começou a ficar mais vezes. Começou a ficar frequente. Fiz outras vezes. Até que eu descobri que tava grávida. Na verdade, porque eu fui por dois meses. Minha menstruação atrasada. Eu comprei o teste. Deu positivo. E foi quando chegou no ouvido da minha mãe que eu tava ficando com esse menino. E minha mãe veio pra me bater. E minha mãe me deu uma surra. Ela me bateu. Ela me deu uma surra. E eu fui, aproveitei. Já que eu tava apanhando. E contei pra ela que tava grávida. E na hora que eu contei que tava grávida. Ela pegou tudo que era meu. Todas as minhas roupas. Ela me foi no quarto. Catou tudo, 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 tudo. E me colocou pra fora de casa. Mandou eu ir embora. E eu tive que ir. E aí eu fui atrás do... Do boy, né? Do namorado. E ele me recebeu super bem. Eu tive meu neném. A gente fez o exame de DNA. E deu o que a verdade é do irmão dele. E não é dele. Mas, a gente se dá bem. Ele quer ser o pai da minha filha. Hoje eu sou casada com ele. Eu moro com ele. A filha não é dele. Mas a gente finge que é. Doideira, né? O nome dessa história é doideira. Paula, por que você escolheu essa história? Porque acredito que ela tem alguns pontos importantes de serem feitos aí. Tudo bem. Ela fez o que ela fez. Era o jeito dela. Ela gostou de ficar com duas pessoas. Mas, a partir do momento que ela engravidou. E que ela contou pra mãe dela. Se ela tivesse recebido pelo menos o mínimo de suporte. Talvez, né? Ela também não tava na situação que ela ficou. Mas, se ela tá feliz hoje com o namorado dela. É o que importa. A pergunta é. Como vocês iam lidar com isso? Vocês aceitariam? Saber que você tem um filho. Você assumiu o filho, a pessoa. Mas, na verdade, é de seu irmão. Como fez todo mundo junto? Você acredita que tá tudo bem? No seu ponto de vista. É uma baita de uma doideira. Isso é comum e acontece. Deixa nos comentários. E se você já passou por alguma história assim também. Se você já teve dúvida. E já ficou com o irmão. Com o tio. E era do pai. E era do vô. Manda sua história aqui também. Pra contar no canal. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.